Olá pessoal, bom dia! Aqui é o BC do Móveis Coloniais de Acaju. Estamos a correria aqui em casa fazendo as malas para ir para o Rio, para o Prêmio Multishow. Graças a vocês nós estamos na grande final do prêmio e hoje é o dia, hein pessoal? Até as 19 horas você pode votar na grande final, são só 5 bandas na nossa categoria Experimente. Gostaria de pedir o seu voto mais uma vez para a gente poder levar essa, para mais pessoas poderem experimentar o Móveis Coloniais de Acaju e para a gente poder levar a nossa alegria para mais e mais pessoas, viu gente? Então, até daqui a pouco, vejo vocês na televisão, se Deus quiser vamos levar mais essa.